Valentina Sobrinho E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dançar a feita de venda minha e estralar Vamos lá! Galera, eu fiz uma montaninha e vou mostrar como que ficou Já achou? Ficou linda, né filha? A gente show ali Uhul! Já já está na hora de eu dançar E eu vou fazer muito lindo pra vocês verem Uau! Ih, tem todo Vai querer no touro? Sim! Bora no touro? Eita! Quero ver, Valentina! Dois segundos vai cair Ela não consegue subir sozinha, gente O que houve? Chamou? Vai rápido! É a hora dela dançar Gente, ajuda essa criança Meu Deus! Ai meu Deus! Gente, ela é muito pequena Ela não consegue nem subir no touro Vai que já é hora de tu dançar, mulher! Ih, caiu! Vamos, vamos, vamos! Vamos, tô te esperando Já vai dançar, né? Vai, corre, corre! Gente, não deu nem pra ficar no touro direito Porque tá na hora dela dançar Vai, balerina! Vai, balerina! Cadê o Rodrigo? Que agora eu não acho Aqui! Aqui! Bota no pé! Lá tem todas as informações E tem o correio do amor, hein? Ih, tem o correio do amor, hein? Pelo amor de Deus! Será que tu vai ganhar uma carta, Valentina? No bilhete? Tá doido! O meu pai vai ficar bravo Vai dar a cartinha, né? Vamos, cara, no correio do amor! Posso mudar pelitinho de amor? Não Bora! Agora eu vou dançar Vai lá, vai lá Vamos, cara, no correio do amor! Vamos, cara, no correio do amor! Vamos, cara, no correio do amor! Olha que eu vou dançar! Olha! Tá segurando o do, galera! Eeeeee! 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 A foto que vai dar a A, F, I, O! Isso! E o melhor da casa é o que eu faço! Isso! Olha quem tá aqui, galera! Eu também tô aqui! E aí? 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 Machucou? Aonde? Mostra aí, mostra. Gente, eu ia pegar gelo, mas já passou. Ninguém aí do nada. Caramba, tu caiu no couro também. Valentina machucou a boca. Onde que ela caiu? Lá no touro. Mas aonde do touro? Ela mordeu na hora que caiu. Ai. Passou a dor? Vigem! O que que aconteceu? E espero que vocês tenham gostado. Deixe meu canal de inscreva-se no meu canal. Então beijo, beijo, beijo. Inscreva-se no meu canal, então deixa o teu like. Like, like, like. Like, like. Like, like. Like, like. Like, like. Like, like. Obrigado.